E aí, voltamos com mais Final Fantasy 5 Pixel Remaster, galera. Bom, simbora. Eu coloquei a Ferris como caçadora e acho que essa foi a única mudança que eu fiz de um vídeo pro outro. Ou eu tô esquecendo, né? Tá, vambora. O Moogle, galera, ele veio pra cá, pra cima. Ele deu aquela subida aqui pelo mato. Não é pra eu passar pelo deserto, aparentemente, porque os inimigos são muito fortes. Então, vamos vir por aqui. Se eu não me engano... Ei, caralho. Ah lá, um Goblin. Morre. Beleza. O Moogle, vamos lá. Eu acho que ele subiu, né? Ele subiu, veio pra cá. Quem estiver chegando no vídeo, galera? Like, comentário, aquele ritual. Não vamos passar pelo deserto, não, mano. Deserto é trairagem. Abelha assassina, Goblin. Ah, quero mostrar uma parada pra vocês. Eu peguei uma habilidade com caçador que eu gostei demais, que é animais. Olha isso aqui, mano. Chamado da natureza. O caçador pode curar, ele pode invocar um monte de bicho. É muito massa. Eu devia ter pego essa classe antes, mano. Vambora. É, o Moogle veio pra cá, né? Ele veio pra algum lugar aqui. Oh, coelho. What the fuck? Não aconteceu nada. Eu sumonei o coelhinho, mano. O coelho não fez nada. Pra onde é que era? Ah, era aqui. Boa. O Moogle veio exatamente pra cá. Aldeia dos Moogles. Cheguei. Ele correu. Bateu. Ah, mas eu tô... Nossa, mano. Olha lá, as casinhas deles ficam... A casinha deles é na árvore. Maneiro. Cupo. Cadê você? Cadê você, Moogle? Correu. Correu. Correu de novo. Ah, galera. Se eu tossir é porque tá frio, hein? Olha, é o Moogle que a gente ajudou. Cupo. Cupo. Você tá nos agradecendo? Beleza. Vamos entrar. Olha. Cupo. Acho que ele disse que podemos ficar com o que tem dentro. Tá bom. Éter. Penas de Fênix. Olha, 10 mil. Um. Caralho, um. Adaga dançante. Caban... Adaga dançante. É pra dançarina? Olha. Legal. Perfeito. Cupo. Acho que ele disse que podemos... Ah, já peguei tudo já, ó, viadinho. Beleza. Não tem mais nada pra pegar aqui, né? Acho que é só a gente ir embora, não é? Vamos vazar. Caramba. Então a gente veio no vila... Ah. Subiu na árvore. Cupo. 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 Não, eu não vou ler esses negócios. O que que ele tá fazendo? O que que esse bicho tá fazendo, mano? Ah. Acryle. O que foi? Por que tá tão agitado? Cupo. Ele foi atrás da... Ah, não. Isso é um flashback, obviamente, né? O que foi? É o vovô. Ele tá na aldeia dos Moogles. Ah, os Moogles se comunicam telepaticamente? Os Moogles podem se comunicar por telepatia. Ah. Mesmo que estejam muito longe uns dos outros. Eles podem fazer contato com a mente. A aldeia dos Moogles fica bem longe daqui. Sim. Além disso, o dragonete do vento está cansado demais pra voar. Ó, o dragão, mano. Então quer dizer... Entendi, obrigada. Ele disse que pode ir, mas só uma vez. Se você tem certeza de que não tem problema... O que tá acontecendo? Cupopopô. Caralho, mano. Nariz? Acrílico tá chegando, maluco. Puxa vida, onde é que fica a floresta dos Moogles, hein? Cupopô. Ah, no nariz? Ah, olha só, mano. A floresta é como se fosse um... Cucu, Cupopô. Ah, mano. Eu não vou ficar lendo essa parada, não. Eu não vou ficar lendo essa parada. Krillie. Vovô! Como você nos achou? Os Moogles me disseram que vocês estavam aqui. Vovô, temos que voltar depressa para o castelo. Mas o dragão não tava fraco, mano? Tchau, Cupos. Ué, o dragão tá... Ah, tá, mano. Pensei que o dragão tivesse zoado. Chegamos. Eu vou levar o dragonete do vento de volta para ele descansar, tá bom? Vai lá, leva. Coitado. Exploradora de dragões. Rei Galuf. Ó, o Galuf é rei. Obrigado por protegerem a fortaleza na minha ausência. Rei Galuf. Maluco, Galuf é rei. Que foda. Qual a situação com o X-Death? Nenhuma atividade desde a barreira foi erguida. Entendi. E as nossas tropas? Foram praticamente aniquiladas pelas hordas de monstros do X-Death. Eu sinto muito, senhor. Eu achei que você fosse só um coroa, maluco. Você nunca contou pra gente que era rei. Bom, sabe como é, né? É uma surpresa e tanto. Bom trabalho, rapazes. Vão descansar. Sim, senhor. Maluco, Galuf é rei. Bart, o que foi? Você ainda tá com a cara esquisita? É esse lance de você ser um rei? Ainda não entrou na minha cabeça. Só isso. O que tá dizendo? Eu não sou um epítome da realeza? O quê? Brincadeira. Só acho melhor eu tomar cuidado com a minha etiqueta perto de você. Rei Galuf. Escutem aqui. Antes de me conhecerem como rei, vocês me conheceram como amigo. Só Galuf tá de bom tamanho. Entendido. Só Galuf. Não força a bala, guri. A barra, guri. Forçar a bala é no Rio de Janeiro. As masmorras daqui fazem bastante eco pra você não se sentir sozinho rindo das suas piadas ruins. Aê! Vossa majestade, não se esqueça de levar o feitiço do teleporte com o senhor. Rapaz. Coquetel... O quê? Coquetel do herói. Aumenta o nível temporariamente. Rapaz. Drogas. Teleporte. Olha só. Como é que eu aprendo o teleporte? Ou ele já está no personagem? Não, não tá no personagem não. Pera aí. Uai, quem é que usa teleporte, mano? Cadê o teleporte? Eu tô cego? Ih, rapaz. Caramba. Quem é que usa teleporte aqui? Ó, o teleporte é magia de outra parada. Ah, é magia do tempo, cara. Beleza, o teleporte é magia do tempo. Provavelmente eu vou ter que pegar o mago do tempo. Vamos olhar tudo aqui em cima. Que Lady Krillie é uma menina de ouro. Ela tem um bom coração, tão bom quanto o rei. Culpa, o popô. Lady Krillie consegue falar com esse moogle como se ele fosse uma pessoa. Que talento misterioso. A Krillie conversa com moogles. Por isso que ela entendeu. Pera, não só a Krillie, mas o Bartz entendeu, não entendeu? Naquele diálogo, o Bartz não tinha entendido o que o moogle tava falando? Krillie. Ela tá triste, coitada. O dragonete do vento tá morrendo. O quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele se esforçou demais. Tava ferido e não devia ter voado. Mas, ele me levou pra encontrar vocês. Ele se sacrificou pra nos salvar. Será que tem algum jeito de salvarmos ele? Precisamos de erva do dragão. Ih, rapaz. Erva de dragão vai curar os ferimentos dele? Sim, mas será que ela existe nesse mundo? No nosso mundo, os dragonetes do vento sempre fazem ninho perto de erva de dragão. Imagino que os daqui façam o mesmo. Se formos aonde os dragonetes dormem, devemos achar. Hum, nesse caso, então... E aí, pra onde temos que ir? Nossa melhor aposta é o Vale Dracônico. O antigo habitat dos dragonetes do vento. Mas ninguém sai vivo de lá. Uai, como assim? Isso significa que seremos os primeiros. Boa, Bartz. Boa. Bartz? O Vale Dracônico fica ao norte do castelo. É logo depois de Quelbe, a cidade dos lobisomens. Meu irmão? Mas e os monstros lá fora? São muitos? Não tem problema. Não com todos nós na ofensiva. Certo. Juntos vamos ficar bem. E vamos trazer a erva de dragão. Não se preocupa. Tá bom, vamos lá. O resgate do dragonete do vento. Não podemos deixar o dragãozinho morrer. Ele foi tão heróico. Vambora. A barreira bloqueia a ponte. Só um dragonete do vento, blá, blá, blá. Beleza, então não dá pra chegar no castelo do X-Death, obviamente. E nem é o nosso objetivo, né? Maldito Gilgamesh. Nossas tropas foram dizimadas graças a ele. O castelo de Baal tem uma história antiga e rica. Ele é tão antigo que nem sabemos todos os segredos que ele guarda. Será que é aquele castelo que eu levei uma surra? Ah, esse é o castelo de Baal. Aquela porta do porão não abre nem com reza braba. Uai. Pera aí, maluco. Olha só. O que será que tem aqui no castelo? Tá trancada por dentro. Ah, não tem como vir aqui agora. Beleza, então aqui tem uma dungeon. Será que o Bahamut? Ah, castelo de Baal. Seria o castelo de Bahamut? A gente ainda não tem um Bahamut como Summon, né? No Final Fantasy 1, Bahamut fica num lugar assim também. O rei Galuf voltou, blá, blá, blá. Lady Krillie tá na torre chorando. Pouco depois do nascimento da Krillie, os pais dela foram salvar um dragonete no deserto e nunca mais tivemos notícias dele. Caramba, ela é a Greta. O castelo de X-Dev é protegido pra barreira, blá, blá, blá. Caguei. Vamos pegar magia e habilidades aqui. Ah, vampirismo. Eu acho que eu já comprei tudo. Ih, eu já comprei tudo, mano. Vamos ver aqui. Ah, martelo de guerra, hachura, lâmina do sono. Olha. Lança, arco da escuridão, arpa, chicote metálico. Chicote metálico. É bom pra dança... É bom pra domador de animal, né? Lâmina do sono. É óbvio que ela faz inimigo... Eu não vou pegar essa lâmina do sono agora não, mano. O que que tem aqui? Escudo de ouro, elmo de ouro. Chapéu de feiticeiro pra dançarina. Vale a pena? Acho que não, né? Manoplas. Olha. Vamos lá. Vamos equipar o que a gente pegou aqui. Só que tem coisa pra cá, hein? Como é que eu entro aqui e pego aquele baú ali? Ah, olha só. Tem uma descida secreta ali. Olá. Quando o equipamento é otimizado, apenas ataque e defesa dos itens são considerados, não outros efeitos. Dessa forma, acessórios como manto elfico ou grampo de ouro podem ser removidos. Cuidado ao otimizar o equipamento pra não remover por engano. Itens que conferem bônus de status, porém tem atributos baixos. É. Túnica angelical. O que que isso faz? Quem pode usar a túnica angelical? Ah, o manto elfico é muito bom, né? Agilidade, magia. O que que a túnica angelical faz? Pra quem que é a túnica angelical? Deixa eu ver. Apotecário. Ah, pode crer, mano. Beleza. A gente não tá usando a classe apotec... Ó. Ei, vocês não podem entrar. Opa, vamos chegando. Ah lá. O Bartz virou vendedor. Não interrompa o meu trabalho. Caraca, mano. O Bartz foi zoar e ganhou item ainda. É isso que é maneiro. Final Fantasy V tem umas paradas aleatórias que são legais. Deixa eu ver o mapa aqui. Acho que eu vou só vazar daqui, né? Ah, vamos sair. Abram os portões. Mas, senhor, os monstros do X-Dev estão esperando lá fora. Assim que passarmos, feche os portões firmemente. Senhor, se fizermos isso, o senhor não poderá entrar de novo no castelo. Tem certeza mesmo? Sim. Vambora. Eu não tô nem aí. Simbora. A gente já fez o que tinha que fazer. Já comprou o que tinha que comprar. Mesmo que tenha faltado algo, caguei. Muito bem. Agora tranquei os portões. Não deixe ninguém entrar em hipótese alguma. Se é o que o senhor deseja... Tome cuidado, vossa majestade. Rapaz! É, não demorou muito para os monstregos do X-Dev chegarem aqui. Atenção, garotada. Aí vem eles. Caramba, sequestrador. Dança da espada. Toma! Animais, enxame. Ah, morreu, né? Não precisei nem curar. Eu não queria que o meu grupo, galera, ficasse forte igual no Final Fantasy 2 e 3. Tipo, eu não quero tomar uma surra, obviamente, né? Mas ficar muito poderoso seria ridículo, né? Pra baixo tem o quê? É só uma florestinha, né? Vamos subir. Olha os animais. Ah, uma coisa interessante, ó. Vamos jogar dinheiro neles. Maluco! O samurai jogando dinheiro. Ele dá muito dano, cara. Joga dinheiro nos outros. Que bicho é aquele? Criatura maldita. Vamos dançar. Eu vou usar a Sylphide pra finalizar ele. Não morreu. Vou usar animais aqui, então. Olha o esquilo voador, mano. O monstro tá distraído. Com o quê? Tango sedutor. Vai lá, sapo. Ataca teu amiguinho, sapo. Vamos mirar no de baixo ali. Swing. Rapaz. Quando você é criança, Swing significa só o nome de uma dança. Mas quando você cresce, você fala a palavra swing rindo, né? Vamos lá. Ó a musiquinha. O portão para o vale dracônico fica no norte da cidade. Essa parte é fácil. O problema é abri-lo. Essa é a cidade dos lobisomens? Bé. 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 As ovelhinhas. Deixa eu ver se eu preciso... Ah, tá tudo trancado, mano. Cadê o povo da cidade? Ô, meu povo. Cadê vocês? Where are you guys? Ah, tá aberto aqui. Casa do Kelger. Mas não tem ninguém aqui, velho. Alto lá, invasores. Nem mais um passo. Ih. Os lobisomens. Ah, então é de lá. Ah, pode crer o amigo lobisomem do Galuf. Ah, bem, se é uma luta que você quer, então... Barts, calma. Eles são nossos aliados. Se nossos aliados apontam espadas para nós, eu é que não quero conhecer nossos inimigos. Ah, Galuf. Kelger. Faz tempo que não nos vemos, não? Muito. Ah, o Kelger aqui é um dos quatro guerreiros da Aurora. Ele combateu o X-Death com você? Trinta anos atrás? Quem são os jovens? Amigos do mundo onde aprisionamos o X-Death. Amigos do X-Death? Ah, espera. Foram esses patifes que destruíram os cristais e trouxeram o X-Death de volta. E você os trouxe aqui? Você entendeu tudo errado, me ouça. Para trás, Galuf. Eita, caralho! Barts, ou seja lá quem você for. Prepare-se, colocarei sua lâmina à prova. Mas... Kelger. Comparsa do X-Death ou não, mostre-me que tipo de homem você é de verdade. Maluco! Vamos ter que brigar. Não, não se meta. Eu tenho que resolver isso de homem para homem. Caramba, a gente vai duelar? Moço, não fiz nada, moço. Ah, vamos ver se você acha que meu ataque... O que você acha do meu ataque lupino? Eita, porra! Eita! Atrás! Peguei você! Caralho, duelo, mano! Barts, eu falei para não machucá-lo. Pronto. Venci! Era o que o cara queria. Está aí o duelo, mano. Era o que você queria, lobisomem? Porra, lobisomem. Está de cama agora, né? Me desculpa, Kelger. Ora bolas, Kelger. Sempre passando dos limites. Por que você não aceita que não é mais jovem? Mas para frustrar meu ataque lupino tão facilmente, você é mais habilidoso do que parece. Nah! Foi só um truque que eu aprendi com meu pai. Seu pai? Qual o nome dele? Dorgan. Caralho! Que foi? Que cara é essa? Não é possível. Então você é o filho do Dorgan? Hã? O nome do meu pai era Dorgan e eu sou o filho dele. Por quê? Eu sabia, mãe. Mano, o pai do Barts... Eu sabia que... A mãe dele, não. O pai dele era... Era vinculado a esses guerreiros. Ora, que mundo pequeno, hein? Barts, seu pai junto comigo, Kelger e... Chezatsu Sergate. Nós aprisionamos o X-Death. Dorgan era um dos quatro guerreiros da Aurora. Espera, meu pai era desse mundo? Correto. Nós seguimos o X-Death até o seu mundo, então... Alá! Que cara... Esse cara é imortal? Quanta surra ele ainda aguenta? Não importa quantas vezes o derrubemos, ele não se rende. Nós temos que aprisioná-lo aqui. Ah, então o rei Tycoon não era um dos guerreiros, não? Sim, não temos alternativa. O quê? Aprisioná-lo aqui? Não podemos deixar um demônio do nosso mundo aqui. Que escolha nós temos? Em guarda, rapazes. Ele está se recuperando. Maldição. Agora não temos mesmo escolha. Ele precisa ser aprisionado. E talvez não tenhamos outra chance de fazer isso. Dorgan, não podemos aprisioná-lo com os cristais se os nossos corações não estiverem unidos. Você está de acordo? Dorgan! Caramba! Caramba! Música 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 Você quer mesmo ficar? Ah lá, o Dorgan ficou Eu já decidi Mas por que? Boa viagem Ele não... Ficou e não avisou Dorgan Dorgan ficou no seu mundo Para vigiar a barreira mágica Que aprisionava o X-Death Nossa, isso é... E como anda o velho Dorgan a propósito? Três anos atrás ele ficou muito doente E bem... Entendo Meus pêsames, filho de Dorgan Peça o que quiser E nós o faremos É só falar Eu vou mandar um dos Aldeões Estrancar o Portão Norte Ok Eu queria poder lutar também É, mano Demo uma surra no velho Não queria não Foi culpa do velho Lord Kelgar está muito doente Extrapolou demais o velho, né? Até hoje ninguém sabe Por que os dragoneses de vento se extinguiram Ah, dá para comprar item agora Não dá? X-Death enviou sua horda de monstros contra nós Agora não sobrou quase ninguém no vilarejo que possa lutar Ah Por isso que está vazio Eu tenho escutado uma voz estranha dentro do poço Um sapo? Eita porra Você pode me trazer um sapo? Só um vai Um sapo? Tá, pera aí Não tem magia de virar sapo, não? Como é que eu vou levar um sapo para esse velho? Não tem magia de virar sapo? Já comprei tudo Pô, todos os feitiços já Já estão comprados já? É, todos os feitiços meio que já estão comprados, né? Deixa eu só ver uma parada aqui Vampirismo, petrify, bio Vamos ver Kodashi, arco assassino Ah Tá, vamos lá Aqui tem coisas interessantes, né? Utilizada por ninjas, katana leve Olha, eu não vou usar essa katana Eu até poderia trocar para ninja A dançarina Será que seria uma boa ideia? Acho que não Punhal, martelo Ah, não tem muita coisa interessante Ah, faixa na cabeça Bracelete que aumenta a força Acho que nenhum deles usa isso aqui, mano Defesa, força Nenhum deles usa força Depois eu compro o que precisar Na volta Caso precise também, né? Aê, abriram o portão para a gente Eu vou ficar com a dançarina Até ela pegar pelo menos nível 2 O caçador também Até ele pegar nível 2 O Galuf vai pegar nível 4 logo logo O Bartz provavelmente vai pegar nível 3 fácil também Essa montanha aqui Vale dracônico Caminho montanhoso Vambora Eita O que que é isso? É um golem de pedra, né? Ah lá, fugiu O que é isso, mano? Vamos equipar o arco que eu me equipei Ahn Devo entrar na caverna? Caraca, dinheiro pra porra Vamos lá Nooo Pera aí, não Pera aí Pera aí Olha o inimigo, cara Enxame Ah, errou Ah, não Esse dragão deve ser fraco contra fogo, né? Um dragão zumbi? Ah, mano Ele tem sopro venenoso Eu sabia Dança da espada Dança da espada Zumbi a gente pode tacar cura nele, né? Mas Mais fácil ele matar a gente Morreu Caramba Então é isso que nos espera Um antídoto Pera aí, vamos lá Pronto Pronto Vambora Da próxima eu vou pegar pesado Que esses dragões, mano Que bicho é esse? Que gato é esse, cara? Morreu Ok Meu Que que é isso, não? Cacete Vamos lá A Fairy está Fraca ali Vamos jogar dinheiro Caramba, mano Quando vier esses inimigos Escroto Eu vou tacar dinheiro nele É o jeito, né? Vem o inimigo escroto Eu vou tacar dinheiro Na cara dele Nossa Dei o ataque Errei Carai Esse bicho voando Ele não toma os ataques Nossa Vou ter que usar Vou ter que usar o Ó, até que é maneiro Esse ataque, hein? Vamos lá Vamos invocar O Ifrit Pera, eu curei o dinossauro? O bicho não morreu Olha o esquilo Olha o esquilo, mano O que que esse bicho faz? É um dragão zumbi, não é? Tacar magia nele Ah, cura dá dano Eu não quero ficar gastando recursos Nesse bicho Só que eu não via muitos Começou, mano Começou, mano O bicho já me envenenou O bicho já me envenenou Aê Curei todo mundo E limpei o veneno Legal Nossa Cheio de crânio, mano Pessoal não volta vivo daqui, não Ah, o bicho Cara Como é que eu mato Esse grandão aí, hein? Ai, caí no buraco Era meio óbvio que era um buraco, né? Sete mil, mano Não, dragão zumbi Vai lá, titã Dá porrada ali, esse dragão, mano Aê, morreu rápido, hein? Beleza, abriu ali Ah Legal Agora aqui eu vou ter que voltar pra cima, né? Legal Dinheiro Caralho Matou ela? Ué Que estranho, cara Como que você matou ela? Como que ele matou ela tão rápido assim? Ela tava com a vida baixa e eu não vi Galuf dominou o invocador nível 4 Legal Que zoada A mulher tomou uma porrada Pum E a gente kill Opa Tem baús ali no meio Dá pra flertar com o dragão zumbi? Não Não, deu miss Era meio óbvio Maluco Maluco? Que negócio chato, cara Vamos lá Animais Esquilo Pronto Pronto Agora vai Pronto Agora vai Vai ficar curando Aê Consegui trigar o bichinho de cura Curou o dragão, cara Muito zoado isso Curou de novo Não, 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 não Boa, morreu Lena dominou dançar Olha Se a Lena dominou dançar Eu já posso trocar a Lena por um ninja Quer dizer, posso trocar a dançarina por outra coisa e deixar Ah, meu Deus do céu Voltou A gang gangrena voltou Vamos usar o titã de novo Só porque ele é o mais forte Mesmo que não vai dar dano no bicho que tá voando Eu vou abater com todo mundo aqui, mano Caramba, mano Como que ela morreu? O que que tá acontecendo aqui, mano? Por que que o dragão zumbi do nada dá hit kill nos personagens? Foi o veneno? Agora eu tô meio bugado aqui A minha mente deu aquela bugada Eu não Eu não pude ver o que aconteceu É um troço muito zoado, mano Muito estranho isso, cara Coroa hipnótica Corte do vento O que que é isso? Ah, uma espada de ninja Olha aí De samurai Ah, o que que é coroa hipnótica? Tem a chance de manipular o inimigo Legal Magia Eu vou usar no velho Ah, o que é isso? Ah, o esquilo Beleza, cura geral Dança da espada, ae, finalmente Finalmente bastante dano, crítico GG, mano Pena de fênix, simbora Ah, dragão zumbi Não, queria que fosse dança da espada Dança da espada é o único ataque Que vale a pena dela Vamos lá Ah, não Curou o dragão ainda, mano Ah lá, filho da puta Morreu Bicho tacou veneno em todo mundo Ah, vamos lá Ah, tem duas portas aqui, cara Ah, olha que interessante Beleza Estamos chegando, mano Ah, o caminho Pra onde é que é? Esse negócio aqui é pra baixo? Parece que é pra baixo Meu amigo Caramba, essa mulher adora curar o inimigo, né? Osso Dança da espada Dança da espada Morreu Daqui a pouco o Ferris vai pegar um nível E a gente vai Ó, vejam Erva de dragão Eita, uma planta Socorro Caramba, mano O que foi isso? Ervas não deveriam atacar pessoas Isso não é uma erva É um monstro Um monstro folhoso e asqueroso Deve ser por isso que os dragoneses foram extintos Caramba, mano Caramba, mano Ué A planta tem várias filinhas Vou tacar dinheiro Nossa senhora Caramba, mano Muito dano Eu vou dar o máximo de dano que eu consegui na planta Tá morrendo, né? Vamos a Libra 33 1500 Tá morrendo Nenhum ponto fraco Ela se cura Ah Ela vai morrer agora Vai tomar um crítico Não, não tomou crítico, não Morreu Caramba, mano Dinheiro na cara dela A gente usou o dinheiro Mas matou A gente tacou dinheiro nela Ela vendeu as filhas dela E ficou sozinha É o destino de toda planta Paris dominou o mirar Beleza Agora a gente pode usar mirar em outras classes A erva de dragão Conseguimos Vejam Vamos pegar um pouco e sair daqui Obtivemos a erva do dragão Agora é só levar pro dragãozinho Não tem atalho aqui, não? Vamos ter que voltar andando Nossa senhora Socorro Vocês precisam me ajudar Como assim, golem? Tem que ajudar o golem, mano Tá bom Eu vou Proteger o golem Caramba, mano A espada que eu peguei Tem chance de dar um ataque especial Socorro Preciso me ajudar Vou te ajudar, golem Fica tranquilo Vamos dar slow no bicho aqui Vamos dar slow no din- Ah, não funcionou Droga Eu vou proteger o golem Cara, não dá dano, mano Tristeza Tá bom Filha da puta O problema de te ajudar É que você Tá num canto E eu não posso Tocar dano em área, né? Tomou dano pra veneno Vamos curar o dragão zumbi Pra dar dano nele Vamos curar os dois Morrer esse cara Não vai, né? Dança da espada Para de bater no golem Coitado Aê Conseguimos E aí? Muito obrigado Serei uma ajuda de peso Se me levarem com vocês Tá bom Golem Ele é um summon? Olha que legal, mano Ganhamos a magia De invocar o golem Caramba Que foda Deixa eu ver aqui Vamos ver quanto que custa Caralho, 18 Protege todos os aliados Contra dano físico Até um certo limite Dispara muralha de terra Muito foda, cara Conseguimos um summon novo Então era por isso que ele batia e fugia, né? Ele era aliado Vamos voltar lá pro castelo Encerrar de uma vez por todas Nossa jornada na montanha da desgraça Eu vou testar ele agora Na real Não, toma dinheiro na cara Aí tô com paciência, não Ah, mano Ela curou É Eu tenho que trocar essa dançarina Ela não tá sendo muito forte, não Ela é legal de ter no grupo Porque tem aquela habilidade de roubar Nossa Que porra é essa? Impeça ataques inimigos Olha, interessante Interessante essa habilidade Ei, cacete Vamos invocar o golem Ver como é que é Ok Então durante um tempo determinado Caramba, mano A Ferris deu hit kill Por causa do arco assassino Tem chance de dar hit kill Pera, pera, pera Qual o caminho pra fora daqui? Ah, é pra baixo Não, pera aí Qual o caminho pra fora? Ah, é pra cima Tô viajando, mano Opa Tinha um Tinha como Clicar num crânio ali Não sei se vocês viram Para de atacar Uma montanha de gatos Meu irmão Ah, os gatos estão se matando agora Do nada o encounter de gato Chega Beleza Armadura de ossos Caramba, mano Impede a maioria dos efeitos adversos Legal Olha Defesa física 44 Vou usar Será que tem luva, elmo? Agora já era, mano Não vou mais procurar nada não, galera Tchau Talvez eu volte aqui em off E procure isso, tá? Mas agora não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vambora Essa música é maneira Pelo menos Ah, mano Olha, eu vou tacar dinheiro em você, meu amigo Toma Eu vou sair daqui pobre, né Beleza, matamos Tamo descendo já Deixa eu curar o pessoal Se eu tivesse o teleporte Dava pra descer, né Eu acho que eu vou tá upando o Mago do Tempo, hein, galera No próximo episódio a gente vai tá usando Um Mago do Tempo E um Mago Branco, provavelmente Provavelmente eu não vou mais tá usando Summons Na verdade eu gostaria de usar Summons pra sempre no jogo, né Porque é uma coisa bem roubada Meu Deus do céu Paralisou logo o cara que sumona bicho Aí tá de sacanagem, né Vou ter que tacar dinheiro nos bichos Tô ficando sem grana Tô ficando pobre Ó, tô com 17 mil Era pra eu tá com quase 25 mil De tanto que eu gastei dinheiro aqui Não Quase que eu taquei dinheiro no gato Pô, esse ataque de vento que o personagem tá usando Ele é um ataque especial da arma que eu tô usando, né Vamos lá Ah, mano, de novo, mano Ah, sim, cara Nossa, tomou ossada a mulher Ficou com Como é que pode... Morreu Não, não Acho que é isso que tá matando ela, né Quando eu uso essa habilidade e me curo no bicho Eu perco vida e tá matando ela Eu demorei a perceber isso Eu vou me defender, então Já que ela tá morrendo Pronto Desgraça Tango sedutor Não valeu a pena, não Vamos lá Usa a dança da espada, querida Ela não tá usando a dança da espada Porque senão seria muito roubado Beleza, tchau Tamo descendo Deixe-me ir embora Ah, meu Deus do céu Titã Não tô nem aí, mano Ira de Gaia Pum, pum Pronto Vamos curar o dragãozinho, galera Volta pro vilarejo Agora é o seguinte Eu vou tá trocando de spec aqui com ela Pro episódio Pro próximo episódio já ficar mais fácil, né Tem uma arma de ninja que eu acho que eu vou comprar, mano Ahn A Kodashi, né Acho que já é a... E tem os pergaminhos aqui, né Vamos lá Ninja Quais habilidades aqui, hein? Imagem Pra eu não tomar dano Acalmar Fumaça Focar Acho que focar é melhor Beleza Adaga dançante E Kodashi Ninja Com duas adagas GG, mano Mantuel Fico pra não apanhar Perfeito Deixa eu ver as armaduras aqui rapidão A de artes marciais é melhor, não é? Pacha na cabeça Acho que tá bom Pronto Perfeito Próximo episódio eu vou lá A gente vai arregaçar Ah, pera aí Vamos tá trocando também a profissão do Galuf, né Infelizmente, Galuf Você será mago do tempo agora Não dá mais pro Galuf ser Mago branco pra sempre Eu também não vou usar invocar, mas Olha Tá bem otimizado, não tá? Não, pera aí Bracelete do poder Ah Ah Tá Tá bom As habilidades dele agora Deixa eu ver Mágicas Ele tem velocidade Silenciar Catatonia Lentidão Retorno Teleporte Ele tem cometa Nossa Ele tem cometa, mano Que é de dano Perfeito Gravidade Dá dano na vida Regém no povo todo Beleza O Bart vai continuar Samurai Ferris vai continuar Caçador Ou eu troco o Ferris também Ferris poderia virar Poderia virar Domador, não é? Ou voltar a ser Red Mage, né? Acho que o Ferris Red Mage É mais legal do que Ou Bardo, né? Rapaz Vamos virar Bardo Bardo é uma profissão De suporte Que mistura Outras Acho que um Bardo Que chama animais É um Bardo Mais legal Do que um Bardo Que usa dano, né? Vamos seguir A A fantasia Do MMO Vamos Vamos colocar um Bardo Que usa Que usa magia De chamar animais Que canta Com esquilinho No ombro, né? Vamos dormir Vamos lá, galera Vamos voltar pra casa Agora eu tenho que pegar Outras músicas, né? Vamos voltar pro castelo Musiquinha alienígena Vamos testar o Bardo Cantar Ahn Dar regeneração Pro grupo inteiro Errou um Lá em cima Vamos ao meteoro Que eu quero ver Como é que é Cometa, no caso Nossa senhora Nossa Valeu a pena Nossa Como valeu a pena Trocar Caramba Velho Você tá doido Você tá doido Valeu bastante a pena Volta Voltamos Abram os portões Boa tentativa, monstro Você vai ter que se esforçar mais Pra enganar um soldado de bal É eu, porra Poxa vida Acho que é hora do plano B Ah lá Pulou na água Vocês veem? Não acredito, mano Pula Caramba, mano Os caras não quiseram abrir o portão Pensaram que eu fosse um monstro Ah lá Dê uma descarga Ótimo Desculpe, senhor Achamos que fosse outro truque do X-Def Sem problema Melhor prevenir do que remediar Olha Esses soldados são muito competentes, tá? Sendo muito sincero Se eu fosse um rei Eu ia querer súditos que Não caíssem assim tão fácil Gostei do soldado não ter aberto a porta pra mim Isso foi Isso foi bem inteligente da parte dele Vamos lá Curar o bichinho Oh Krillie Vovô Aguenta firme, querida Ele tá chamando Não tem de falar Chamando Guido Está chamando Guido? Depressa Vamos encontrar o Guido Quem é Guido, mano? Mas quem é Guido? Um sábio que viveu mais de 700 anos Foi o Guido que profetizou Que os cristais do seu mundo se partiriam E ele tá chamando ela tipo Psicopaticamente Psiquicamente Bax De qualquer forma O sábio deve saber como derrotar o Ex-Def Aguenta firme, Krillie Vamos encontrar o Guido Só aguenta mais um pouco Mas precisam usar o Dragonete do Vento Não se preocupe Conseguimos bastante erva de dragão Sério? O dragão tá descansando no alto da torre Vocês vêm comigo? Certamente Nem precisa perguntar E onde a gente encontra esse Guido, hein? Ele vive em uma ilhota Fica no mar ao nordeste do Vale Dracônico Tá bom Eu queria só entregar erva pro dragão E encerrar o vídeo, mas Deixa eu falar com ela de novo Guido tá chamando Tá bom Vamos lá Salvamos o dragão Aqui, coma isso Vai se sentir melhor Ele não quer comer Essa erva matou todos os outros dragoneses do Vento Não é à toa que ele não quer comer Não interessa se ele não quer Ele precisa comer Com esses ferimentos Se ele não comer isso logo vai acabar morrendo Tá tudo bem Veja Você pode comer Eu também vou comer um pouco Lena Ficou maluca Lena Esqueceu que a erva do dragão é venenosa pra humanos Pronto Agora você Experimenta Experimenta Ah lá Ele comeu Bom garoto Ah lá Ela caiu Envenenada Que menina louca Velho Lena Lena Aguenta firme Cura ela Krill Beba isso São tantas emoções Galera Lena Lena Você tá bem? Sim Obrigado Krill Não faça esse tipo de coisa Isso foi absolutamente perigoso Caramba Lena Se alguma coisa Acontecesse com você Me desculpe Krill Você deveria estar de pé Por aí Eu Eu Você deveria estar de pé Por aí Eu tô bem É outra Que vai desmaiar também Ah lá Krill Não se preocupem Comigo Uma gente do céu Ninguém aqui sabe O que significa limites Fique aqui Descanse bem Mocinha Tá bom Krill Obrigada Eu lhe devo uma Você salvou Meu dragonete do vento Acho que estamos Kits Obrigada Krill Lena Ó Vê se descansa Tá bom Pode deixar E vocês tomem cuidado Para o sábio Guido Certo Vamos Vamos nessa Mas eu não consigo Salvar o jogo Eu quero encerrar Pra salvar Aê Tocamos a grama Galera Bom Esse episódio foi demais Cara Foi muito bom Eu gostei pra caralho Eu me empolguei Eu fiz um episódio grande Mas precisava Toda a saga Dos lobisomem lá O pai do Barts A montanha do dragão Bom Vejo vocês Até Vejo vocês No próximo episódio Fui Inscrevo Tocanos